A primeira música que eu tive a oportunidade de gravar, eu queria louvar ela nesta noite, amém? Glória a Deus por isso. Tu és bendito Senhor. Amém. É uma adoração ao Senhor, preste atenção. Quero te adorar, quero declarar, que tu és meu Deus. Meu Senhor, que guia os meus passos e faz o impossível para mim. Não posso viver sem o teu amor. Não posso andar sem a tua força. Pois quando os meus olhos em lágrimas estão. Tu és o único que vem me consolar. Não sei viver sem ti, Jesus. Não sei cantar sem a tua anção. Pois quando minha vida no teu altar está, milagres acontecem e a tua luz resplandece em mim. Que essa luz possa resplandecer na sua vida também. Basta você querer, meu irmão. Quero te adorar, quero declarar, que tu és meu Deus. Meu Senhor, que guia os meus passos e faz o impossível para mim. Não posso viver sem o teu amor. Não posso andar sem a tua força. Pois quando os meus olhos em lágrimas estão. Tu és o único que vem me consolar. Não sei viver sem o teu amor. Não sei viver sem ti, Jesus. Não sei cantar sem a tua anção. Pois quando minha vida no teu altar está, milagres acontecem e a tua luz resplandece em mim. Não sei viver sem o teu amor. Celebra o nome dele. Oh, aleluia. Ele é santo, santo. E não há outro como tu, Senhor. Aleluia. Aleluia. Não há outro como tu, Senhor. Por que senão 물 provasado em mim. jen'tII Viva-se a paz com meu Deus Não sei viver, não sei viver sem ti Jesus, não sei cantar sem a tua som Pois quando minha vida no teu olhar está Viva-se a paz com meu Deus E a tua luz resplandece em mim E a tua luz resplandece em mim Resplandece em mim, Senhor E a tua luz resplandece em mim E a tua luz resplandece em mim E a tua luz resplandece em mim